Olá, eu sou Rosa Desideri e essa é a coluna Árvore do Rúlio. Hoje eu vou falar para vocês sobre o tema a cura pelas árvores. Quem nunca ouviu a frase, hoje eu apressei uma árvore, vou apraçar uma árvore? Isso permite fazer essa conexão. A cura pela árvore pode ser feita fisicamente, você simplesmente escolhe uma árvore para conversar, escolhe uma árvore para se deitar abaixo dela e fazer suas limpezas, suas conexões, ou simplesmente imaginar e viajar energeticamente através das raízes da árvore. Você pode fechar os olhos, se imaginar a própria árvore. Imagine seu corpo como sendo o tronco dessa árvore, imagine seus braços como sendo os galhos, sua cabeça, as folhas, sinta-se a própria árvore, feche os olhos e sinta, perceba aquilo que você quer como intenção, trazer um tratamento. Imagine então que dos seus pés começam a sair grandes raízes e deixe que essas raízes busquem as raízes de outras árvores. E através dessa conexão, as árvores têm conexão entre si e entre todas as plantas que existem. Através da conexão da raiz, essas árvores podem trazer o remédio necessário para o seu corpo físico. Ela pode ir até uma simples plantinha de hortelã e trazer o remédio para que você tenha mais foco. Ela pode ir até uma camomila e trazer a calma, trazer a serenidade. Ela pode, através de plantas mais fortes e mais complexas, trazer realmente a cura para o seu corpo físico, energeticamente falando. Basta que você se torne a árvore, faça uma conexão com os seus pés através das raízes e sinta a mãe terra, os cristais e tudo mais dentro da natureza, colaborando para que essa árvore possa lhe trazer o remédio necessário. Se você gostou, deixe aqui seus comentários. Você já tem uma árvore em especial? Curta, compartilhe e até a próxima semana. Curta, compartilhe e até a próxima semana. Quero, 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 que, 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 Ki, 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 Ru.